Música Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornar imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 ou 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal, com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de um milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe, para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos. Mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessanilização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagino que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico, chamado Tricoder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificaram praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos, cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial, praticamente de graça. Impressão 3D O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo. Será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína. Porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há quatro anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos. E agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! A Luz da Terra? Ale things indiríamos hoje em prudê. A Tô da Terra? A Tô da Terra? A Kizão. E aí nessa locação?